Num em que há? Sos éIS Bichos Bichos aqui, há mais um vídeo onde esta vez vou abrir caixas e estou aqui com Big Smoke e com ricas. Caixinhas das boas! É só fresquinhas. Todas são euros. Eu acumulei aqui algum dinheiro com caixas e skins... e prostituição também e putas e vinho verde, e consegui 7 euros mais ou menos na Steam e vou abrir caixas, não gajas mas caixas esta vai ser a minha tática sempre, eu nunca vou meter dinheiro meu na Steam, a não ser para comprar jogos e claro se aí sobrar um euro ou dois pronto, ok, mas de resto nunca vou pôr dinheiro de propósito no CSGO, vou tipo juntar dinheiro com vendas de caixas e o caralho vendi agora uma bravo por 7 euros e tal por isso, ajudou vamos começar a abrir, disseste para começar pela breakout, não é? sim, sim, por que não? Pronto, pessoal eu só tenho dinheiro para pagar e 3 ou 4 caixas por isso não me julguem pode calhar o Mazimov um M4A1 Cyrex, uma Miley Cyrex uma Miley Cyrex P250 Supernova, olha, é fixe Desert Eagle Conspiracy ah, e esta PP Bizon é boa da fixe é Osiris 5-7 Flowplay e uma faca Butterfly aposto que vai calhar a faca Butterfly eu com a minha sorte, que é na única caixa que há, porque há-lhe o Myper Beast é, é Butterfly por isso, continua a sonhar com a chave, hashtag PlaySafeCards yes, autorizar transação concluída, diverte-te bora lá, ok é agora é agora, momento da verdade hum, se você for hum, para fazer hum, para fazer pronto, uma oh my god hum 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 não, 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 não não, não, não quieto, quieto, quieto está lá alguma coisa? está quieto, sacanakalho é, 50 centimos foda-se está quieto está quieto ou aí 50 centimos Algo género. Ok, vamos lá ver a puta da skin. Isto está com um bocadinho de lag porque eu estou a partilhar o ecrã. Ok, ao menos já tenho uma P250 nova. É super nova! HA HA! Abre qual agora? Que eu depois já vou ver uma a uma. Tenho aqui outra breakout. Fico pelos breakout, são as melhores. Não sei. Tenta uma fênix, não sei. O que é que pode criar na fênix? Posso ser também. Na fênix podes ter um azimov. Oh, uma Trigon. Esta é giro. É. A capa 47 redline. Ah, esta MAC 10 item é de fiche. 10 e uma Tec 9 da Arutz. Sand, Nath, Storm. Vou tentar esta. Acho que só consigo mais esta e outra. Autorizar. Acho que ainda fico com uma unha para mais uma. Vamos lá. Falcon. Falchion. Phoenix. 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 Phinox. Ah, já não calha aquela que eu quero. Se calhasse o meu faco, eu aziava e ia embora. Olha, mano. Oh. O MP Corporal. Foda-se. Podes ir dar o corpo já. Podes ir dar o corpo. HA! Já posso vender por 10 centimos. Not bad. Foda-se, está toda destruída, caralho. Não basta ser uma caixa, uma arma má. Ainda tem de ser destruída. Isso nem para o cu serve para limpar. Ainda vê o que é que sai na chroma. Na chroma, sai. Dragon King. Ah, esta M4A4 é fixe. A Man of War. Que é bem bonita. Yeah. Shatterbox, que eu já tive. Foi uma dessas que eu perdi. Uma dessas armas aqui. Ripskins. Ripskins. E aí também perdi aquela red line. Estava lá. Era field tested. Não, não vou abrir chroma. Vê... Não faz mal. Eu vou aqui. Vê essa... A Falchon. A Falchon. A Falchon. A quarta. A de cima. É. Vê lá. Olha, esta é fixe. Olha, tem aquamarine e esta. Olha, tem hyperbis. Ele é hyperbis da WP. Olha, o moço... Era preciso ser um tacagão. Não, não. É mais um hyperbis, malta. Calha-me outra agora, né? Olha, é a última, pessoal. Dream Team. Pera, pera. Antes de abrir-se a caixa. Tipo, naquela cena... Yeah, metes isso. Depois metes usar a chave. Mede lá o OK. Agora clicas na... Agora não cliques usar a chave. Ali entra a caixa e a chave. Clica com o lado direito. Aqui no meio? Yeah. O que é que tem? Tipo, tenta clicar aí mais ou menos aí no meio. E há aí um bug. Tu consegues ver a... A cena que vai calhar. Tipo, mais abaixo. Um bocadinho mais abaixo. Ah... Não sei do que é que estás a falar, Ricas. Ah, essa agora já não vai dar. Calma. Ah, mas tenta lá. Tenta abrir-se. Ah, está a ouvir coisa? Yeah. É mais ou menos aí uma espécie de um bug. Uma espécie de inseto, mano. Não, é tipo... Eu depois mando-te um vídeo de um gajo chamado Anomaly. Ah, que se foda usar a chave. Bora. E agora? Ai, grudas... Passou a Nemez. Iiiiih! Ainda passava a tranc. Erooooooo! Eroio! Nove cêntimos. Foda-se! Erooooo! Erooo! Erooo! Bem, basicamente a Nemezia gera para aí trinta e tal euros. Glock to say. Se está tranc. Mas olha, é giro. Ih, não parece ser muito usada pois já. Ah, não sei. Porque isso até em gasto não está estragada. Não faço ideia. Todos por data. Ok, vamos lá ver, esta super nova vale quanto? Vender no Mercado da Comunidade? Quanto é que esta merda vale? É super nova mas não é um super preço, é diferente. Não é super preço? Merda. Operação breakout, 41 cêntimos. É o original de fábrica? Ah, fuck you, né? É o original de fábrica? Eiii... Ai de foder. Não, mas esta eu vou ficar mesmo com ela, é fijo. Esta aqui deve valer, se calhar, isto se calhar vou usar o contrato de conversão. Isto aqui, vender no Mercado da Comunidade. Quanto é que falaste a Glock? 10 cêntimos, não? Já, mais ou menos. 10, 11. Eu curto bem esta Glock. Mas é fijo, é. É que é gasto? Gasto, a sério? Gasto é melhor, eu gosto mais dela, gasto do que a origem. Mas não parece gasto. Gasto é tipo a melhor qualidade. A chama parece verde, esverdeada na ponta. Já. A pontinha. Já é um cêntimos. Já é um cêntimos. Sabes que a M9 Bayonet Rust Code, se ela tiver tipo, gasta, ela vale mais. Dá para fazer um contrato de conversão, se calhar, já com esta já não dá. Se tiveres 10, consegues. Então peraí, como é que se faz? Nunca fiz? Está aqui o contrato, carregue nele, não é? Sim. Sim, pode ser. Abri o contrato. E agora decide, não é? Sim, tem que ser 10 da mesma cor. Ok. 10 de cinzentas, carregue? Se tiveres, chutas isso tudo para fora. Selecionar para conversão. E agora? Não para as quais? Mais um. Ah, hey. Selecionar para conversão. Selecionar para conversão. Selecionar para conversão. Não. A que tu costumas utilizar, aparece aí como utilizável. Aparece tipo, o certo. Esta não uso. 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 Assina aí. Bem bonito. Como tu sabes. Exatamente. Oh, que senhora. É um artista. Temos artista. Ai, até sobe a escala. Por acaso, ficou bem direitinho? Que detalhe. Que pormenora. Nunca vi penes tão perfeitinho na minha vida. Isto são mamas. Ah. O que? Olha. É verdade. Não, não, não. Deve ser com pouco uso. É. Não sei. Mas é que é bem bonito. Bonito sou eu que te aturo. Cala. Olha, quanto é que está? Quanto é que está esta merda? Que é 20 cêntimos, não? É uma nova. 7 cêntimos. Pouco uso, já. Com pouco uso, mano. Vamos ficar ver se ainda conseguir fazer outro contrato. Já agora, né? Ah. Tenho boas azuis. Cinzentas já não tenho muitas. Azuis tenho boas. Tenho uma. Duas. Esta também posso entender feia que nem tudo. Esta também. Ok. É impressão minha. É um gajo que tem que ter muito. Peraí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Foda-se. Não tenho suficiente. E vamos acabar por aqui o vídeo, pessoal. Yeah. Pronto, mas é assim. Não foi mal. Não foi. Acontece. Acontece. Acontece mesmo. Acontece mesmo. Acontece mesmo. Acontece mesmo. Acontece. Acontece mesmo. Acontece. Doar. 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 em baixo. Por isso. Por isso. Podem doar 50 cêntimos. Ou até armas. Eu vendo as armas. Pronto. Podem fazer isso. É. Ao menos. Se quiserem dar armas 20 cêntimos. Para eu ir acumulando dinheiro. Podem fazer isso. Exato. Ou podem fazer como os streamers que fizeram. Há cenas. Tipo. Por exemplo. Baixa biceps. Estava tipo em live. E do nada. Tipo. Recebi uma proposta de troca. E a proposta de troca foi. Ele darem nada. Ele tipo. Dava nada. Em troca de baile de armas. E baile de armas era tipo. Foi uma dragon lord. Depois tipo. Baile da facas. Baile da merda. E eu tipo. What the fuck. Minha. Também quero ser streamer. Assim. Então. Apenas. Concretiza. Tu. Sem exagero. O gajo. Naquela troca. Ele ganhou mais de 3 mil. É assim. É a vida. É a vida. É a vida. Mas pronto pessoal. É assim. Deixem o vosso like. Para apoiarem. Foi a primeira vez que abri caixas em vídeo. Por isso. Primeira vez dói sempre. Primeira vez dói sempre um bocadinho. Mas pronto. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.